Balinha da Nova Holanda Tique, tique Ah mano, ta de sacanagem, eu tava mirando toda hora em cima mané Na hora que eu subi o cara aparece cara Morre em paz no mundo do cara cara Ah, atrás do trem de AW Porra Dordê, morre em paz Dordê Eu não caiu, morri na base cara O que você está a seguir daí? Tô maluco O que você está a seguir? É assim Aí cara, atrás de mim cara Vai tomar no cu Varanda e ar aí ó Aí, dois varandos aí pra direita Torre do remeado Fire into the hall Tá de alfa ai esse man aí Tá na, alfa dele no chão aí ó Correu. Muito burro, cara. Muito enjoado. Carrega, moleque. Carrega-se, cara. Tem bala pra caralho, porra. Cala a boca, moleque. É burro pra caralho. Ok, vamos lá. Smoking grenade. Caralho, viado. Smoking grenade. Smoking grenade. Mano, vira a cara. Caralho, vai tomar no cu dos deles. Mano, hein. Olha o bom, amigo. Caralho. Poles spotted. Poles spotted. Poles spotted. Mas o cara não morre ainda. Aqui ta travando mano. De bazuia. Olha que ele também tá travando muito filho, muito mesmo, tô travadão Olha lá, olha lá cara Caralho Trengan Quero que você possa ter um golpe de golpe Fio na caixa Olha que pariu, já estava a respeito de a dado, já cai meio, cai meio, cai meio Fundo a grenade Fleta a grenade A-side, desligado, roll O que é isso? Eu tava cego, dava nem pra te ajudar. Caralho, o bagulho tá travando pra caralho, mané. Que porra é essa, mano? Último Beto também. Tá travando muito. É desde a primeira sala, cara. Eu pensei em não travar assim não, cara. Tá travando de nada. Oitenta dele. Oitenta. Oitenta dele. Caralho, eu ia pro cara, mané. Oitenta. Caralho, oitenta e um. Embaixo da varanda aí, ó. Embaixo da varanda. A arma dele, cara. Aí, embaixo da varanda comendo rampa. Tá no B. Aí, o cara defecou a M bonita ali. Sai, porra! Vai, deixa. É, deixa. Vai, deixa. Vai. Vamos lá. É, tá. Tá no B. Impressionante! A bomba está sendo defusada. Calma! Calma! Cadê flecha aqui no fundo mano? Porra! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ajuda! Ajuda! Nossa base! Pega esse aqui! Leva esse quadro cara! Dois carneiro! Dois carneiro! Tem outro! Tem outro! Caralho olha onde que a porra da gata ta cara! Mãe! Olha aqui onde a pompom ta! Cai a internet vai ser só uma nessa cara dela! Carneiro ta carneiro! Caralho! 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 Eu nem vou apostar, se não levantar algum Ah, deu cego Posso ser o carneiro? Valeu, cara, não mete o nome do cara do papo Agora tu mantem ele agora, olha aí, o outro aí, papo Ah, que dorão Ufa, que será? Duas mil, duas mil, varanda Varanda aí Tomeado Fundo A, o arrombado, fundo A de AW Abrindo mira Tu vai pra onde? Ah, valeu 2D E essa é 4, cara Ah, é o 2D Caralho, cara Caralho, 2D Caralho, cara Caralho, cara Caralho 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 Caralho, lá no portão do B Caralho 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 Tem ninguém não, cê cara. Para de ser mongol, cara. Não teu cu, filha da puta. Cala a boca. Salazar é muito mongol. Se foder... O cara tá básico aí, imbecil. Olha lá, que mulher que ruim, cara. Que mulher que ruim! Bombado. Pra quatro países, pô. Tá maluco, pô. Smokin' ball. No que suar. Flush, passapad. É bem fio. Flush, passapad. Flush, passapad. Flush, passapad. Flush, passapad. Afirmative. Fio quatro. Bambi, vinte, vinte e vinte. Flush, passapad. Flush, passapad. Flush, passapad. Flush, passapad. Flush, passapad. Flush, passapad. Tava pra fora, muito pro mundo lá, cara. Flush, passapad. Porra, mãe! Caralho de gás é chata, porra! Pega daí! Flush, passapad. Ah, que é o prédio do moleque cara! Porra, do mesmo mongoloides! Ah, não, porra! Cribe! 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 Tem varanda mongol! Tô mais não, com o Ruxó aí mano, varanda Ruxó! Olha como é que eu vou! Tem along. Fl ringing. The fire in the hole. sight! Caralho, corre, corre Caralho 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 Pegar um santo Fire in the hole Flash grenade Olha a flash do time, bate o mano São caras California Bom mal Aqui tem que bate Caralho 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 Tem que ter fã Caralho Muito bem P Compare Vamos lá! Vamos lá! Muito bem, muito bem! Vamos lá! O que foi? Vamos lá, Viado! Você vai ficar comigo, Viado! Você vai ficar na nossa base aqui! Você vai ficar na nossa base aqui! Você vai ficar na nossa base! Caralho! Já tá lá na casa do Bebe, vela puta! Caralho! Já tá lá na casa do Bebe, vela puta! Caralho! Viado! Caralho! Vai atrás, óculos! Não me psychoarr embarrassing! Vai atrás, óculos! Vai atrás, óculos! Tá sem pegar! Parada! Fire in the hole! Big shot! Coxa, 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 coxa Vinny, coxa Vinny! Nossa, mano! Minha gata aqui, calma aí! Minha gata tá no fio da internet, vai tomar no cu! Tá morto aí! Tá morto aí, filha da puta! Smoking bar! Caralho, fiz o ar roubado preto chico do cara, nem a... Tá contido aí, dois dedos? O cara já fiz o ar roubado preto chico do cara! Smoking bomb! Flash bomb! Flasker! Smoking bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Valeu, 99, 39, 53, 21. Fundo A. Flasker in the hole! Affirmative! Taino! Rep compost! Taino! 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 vision! Minha gata! Taino! Eu acho que esse marantão tá lá. Baranda, idiota. Ochoa. Baranda, ochoa. Recua. A baranda recua. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Abre, já pra esquerda, melhor aí. Pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda. Arrampa, já. Come logo, mano. Lamei.